Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu trouxe aqui pra vocês uma receita super bacana Não é uma receita, eu trouxe um modo de preparar Do famoso Itili Kofité Eu já fiz com a minha cunhada uma vez E agora eu estou fazendo com a filha da minha patroa Só que ela tem um modo diferente de preparar o Itili Kofité Cada um tem o seu modo de preparar Ela faz as vezes que faz as O Então eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como que ela faz Não tem uma receita específica certinha Porque ela foi colocando e ali eu fui filmando Mas eu trouxe pra vocês É parecido Eu confundi aqui no início com o kibe Mas não tem nada a ver Porque a massa é diferente Então ela parece mais com uma Ela parece com uma coxinha O Itili Kofité daqui turco Ele parece uma coxinha Eu acho que eles quiseram diferenciar do árabe Então eles fizeram da moda deles Mas usa trigo também Porém usa também uma outra farinha também Usa farinha, trigo e mais o irmique Que o irmique é uma farinha Uma farinha meio amarelada Então vocês vão vendo aí o modo que ela prepara Que é diferente do que eu fiz num vídeo muito tempo atrás com a minha cunhada Não sei se vocês lembram Quem me segue antigamente lembra do vídeo Que eu fiz com ela E eu tenho ainda aqui também no canal Na playlist minha É porque eu tenho uma parte de playlist minha Só de receitas Aí tem também ela fazendo As duas fazem de moda A única coisa que não diferencia muito É que elas fazem na chão Que eles adoram fazer no chão Porque eles dizem que na hora de amassar a massa O corpo pesa na massa Então você tem mais força Para a massa misturar mais Então eu descobri um motivo Porque eles gostam de fazer bastante no chão as massas Porque na hora de você solvar a massa Você solta todinho o seu corpo em cima da massa O seu peso Então você amassa Solva mais a massa Então é um mistério Porque eles fazem na chão E também já é uma costuma milenar Então bora lá pro vídeo Espero que vocês assistam todo o vídeo Deixe um comentário Deixe seu like E o que vocês acharam Se vocês quiserem saber passo a passo da receita Vocês entram aí Deixam no comentário Me sigam lá no Instagram E falam comigo direto Bora lá pro vídeo Bora lá pessoal Aqui é a carne moída Então ela tá temperando a carne moída Pra fazer o recheio Tá fazendo o recheio normal Como a gente tempera normal Agora nós vamos para o trigo Aqui tá o trigo É tudo Ela colocou azoio Como fala Colocou azoio sem medida Ela colocou o irmique Que é a semola A semola Que é aquela Aquele Vem do milho Aqui ó Isso aqui é a semola Vem do milho Depois ela misturou com o trigo E deixou de molho Na água quente Tá Ela colocou a pimenta do reino E deixou de molho Na água quente Aqui tá o recheio Cebolinha De cheiro Cebola Eu confesso pra vocês Gente Que eu acho bem dificinho Fazer Agora ela tá Ela tirando a água Ela triturou a cebola Vocês tão vendo Ela tirou a água Da cebola Porque não pode deixar O molho molhado Tem que ser bem sequinho Igual a coxinha Quando faz Agora ela tá lá Colocou Já o burgu O trigo Tá misturando o trigo Pra ela solvar Essa massa Ela tá solvando A massa Tá Misturou O trigo Junto Agora ela tá fazendo Já ó Ela já solvou a massa Depois que ela solvou Bem a massa Ela já tá fazendo Ó Ela viu que não deu liga Então ela jogou A massa de volta Ela bateu na massa Ela não jogou Ela bateu a massa Né Então o trem Difícil de fazer Agora ela tá fazendo As bolinhas Tá As bolinhas aí Faz as bolinhas Olha pra você ver Ai menina Eu tentei fazer Gente do céu Ó Olha Olha a técnica dela Olha a técnica da mulher É muita perfeição Gente Essas mulheres são muito Elas são né Na cozinha Eu vou falar Ela tira de letra Ó Elas fazem Olha como que fica perfeito Agora ela vai rechear Com a carne moída Cebolinha Aquele recheio Que ela fez antes Olha pra vocês verem Ela falou Faz você Renata Um Ai vocês vão ver O meu Mas é uma vergonha Menina Aí ó Ela tá colocando A carne moída Dentro Parece uma coxinha Recheada com uma coxinha Mas olha A massa é diferente O sabor É uma delícia Que a coxinha é diferente A massa né A gente pré cozinha A coxinha e tudo Agora olha pra vocês verem Olha que belezinha Olha a técnica da mão dela Olha como que ela enrola Certinho É igual as culinaristas brasileiras Também Que é de tirar o chapéu Né A nossa culinária brasileira Também Agora mas É a prática que ela faz Olha Parece uma coxinha né Olha pra vocês verem Formato igual uma coxinha Mas é muito gostoso Gente É delicioso Ela vai molhando a mão na água E olha lá E vai Ó E com o próprio dedo Tem máquina viu gente Que faz isso Mas elas gostam Fazer artesanal Ô mulherada viu A mulherada trabalha fora Ainda dá conta da casa De comida e tudo Eu falei Essas mulheres Estão ligadas 220 volts É Eu tento acompanhar Mas não dou conta Não dou conta Aí eu tentei fazer gente Mas dá pra fazer sim A gente consegue né O pessoal que tem dom Na cozinha consegue sim É Tem que seguir o passo a passo Que dá certo O negócio é dar liga na massa Né O trigo com o irmique E a farinha de trigo Né Olha lá Ela tá recheando O trigo com o irmão Agora sou eu Acho que vai ser eu agora Gente Deixa eu ver se é eu Não Ela tá fazendo ainda Ela tá Ela pediu pra mim fazer Faz um Renata Eu fiz aí Mas não O meu ficou engraçado Pra enrolar Mas é prática né gente Elas são acostumadas a fazer E fica muito perfeito Fica perfeito O sabor é delicioso Tem um musque frita Ela não frita viu gente O mistério é que ela não frita Ela ferve a água Com aquele nar Aquele molho Que aquela curda fez Aquela vez Que eu mostrei pra vocês Ela fazendo Ela ferve Joga o nar Né Que é aquela Molho de romã E deixa cozinhar ali Naquela água Então esse Esse Ticofiter Ticofiter É muito mais saboroso É muito mais saudável Porque não vai fritura Ele não frita A que a minha cunhada faz Frita E o dela não frita Ela cozinha Ela ferve a água Joga o nar Que é o molho de romã Pra dar o sabor E deixa cozinhar um pouco E tira E fica sequinho Uma delícia Olha vocês vão ver Depois eu comendo Gente é maravilhoso Olha pessoal Compartilha o vídeo Pra mais pessoas Pra vocês me animarem A fazer mais vídeos Vocês compartilham Onde vocês vão ajudar O canal Entendeu Ajuda aí Deixar o like Pro YouTube Entender Que tem pessoas Assistindo Eu agradeço Muito mesmo De coração Embora Continuar a narração Do vídeo Que eu tô narrando Porque tá Uma criançada Falando E aí eu comecei Falei Não vou narrar Que fica melhor Olha a mãozinha dela Olha a perfeição Gente é uma belezinha Né Olha pra vocês Verem Ai é muito Bonitinho Eu acho lindo Gente eu acho Que agora vai ser Minha mão Pera aí Deixa eu ver aqui Vamos ver se é eu Que vou fazer Agora sou eu Gente Essa aí é minha mão Olha lá Olha a tia Renata Apavorada Que nem ela só Ó ó ó ó Apavorada Ó lá Aí ela já quer fazer Com as bolinhas De quando a gente brincava Massinha Sabe Pensa que é massinha Massinha de escola Ela vai lá ó Ó ó ó Olha a tia Renata Ó Ela vai furar Parecendo que é cajuzinho Ela pensa que é cajuzinho Ela fura a massa Olha lá ó Ela coloca o dedo lá no meio Vai furando a massa E vai ó Aí E a moça rindo Deu fazer né Ela rindo Ai Renata Você é muito engraçada Até a mulher já notou Que sou engraçada Né E aí vai ó Furei a massa Tentei fazer Igual a ela né Tinha que fazer Umas dez Pra sair perfeito Mas devagarzinho Eu fui conseguindo Olha lá Ela tomando a mão minha Olha lá Vai Renatinha Vem cá Que eu vou te colocar a mão Vou te ensinar Aí eu coloquei Até que deu certo Um pedacinho Aí ela colocou pra mim Me ajudando Eu gravando E dali Eu ficando nervosa Porque tava com vergonha dela Né Porque Eu pareço não ser tímida Mas eu sou tímida Gente Olha aqui Aí tem que fechar a massa Ó Fecha Ela fala assim Ai essa menina na cozinha Não tem muito dom Mas eu me esforço Eu sou bem esforçada Sabe Eu sou bem esforçada Olha lá Ó Aí eu fechando Ó Tentando fechar Ó Tentando Olha lá Olha a lambança que sai Olha a lambança minha Olha Ó Tenta Estraga Estraga A gente tá ficando nervosa Não dá pra te apertar a massa E falar Faz tudo Foi isso que eu fiz Falei Ah eu não vou fazer não Tenta fazer aí pra mim Ela falou Tenta mais Só que eu tava cheia de serviço também Né gente Porque eu cuido da mãe dela Então pronto Ó Eu dei dislike pra mim mesma Então é isso aí Gente que delícia Já vou experimentar Olha Vamos lá pra ver Como que vai ficar Olha gente Já vou experimentar Olha aqui Que delícia Gente ó Vamos lá Olha tem que abrir Tem que abrir Olha lá dentro Que delícia E o dela Fica gostoso Sabe por quê Ela não frita Ela faz na água Eu não consegui mostrar Filmar pra vocês Ela coloca na água Nesu Sejaka Narekshi É Coloca Como chama? Narekshi Narekshi Sora Coloca dentro Fica uma delícia Tchau Tchau Obrigado.